Bora falar de tática? Então é o seguinte rapaziada, a gente vai falar, pode até parecer forte, mas em um primeiro momento parece que o Atlético ele solucionou um problema da temporada passada e eu vou tentar explicar pra vocês que problema era esse. O Atlético de 2021 ele tinha muito em Davi Terence e Nicão a qualidade técnica da equipe. Em 2022 ele diagnosticou o seguinte, faltaram peças de mais velocidade pra equilibrar com a qualidade de Nicão e de Terence. Nicão acabou não ficando, o clube foi atrás de Coelho, foi atrás de Canobi, trouxe o Vitinho de volta, que foi um jogador que quando saiu em 2021 fez muita falta. Só que em 2022 a gente não viu os Pontas sendo influentes nos placares. A gente viu pouquíssimas participações em gol, tanto de Canobi quanto de Vitinho. O Coelho foi até um pouco melhor, mas também não foi nada extraordinário. Então se começou 2023 com esse desafio. Como a gente vai aproximar os Pontas do gol. E de certa forma eu acho que o Atlético ele encontrou um cenário. E a gente vai tentar entender agora. Beleza? Então fica até o final do vídeo, deixa o like, porque assim, humildemente acho que vai ser um vídeo bem explicativo. O Atlético na teoria joga no 4-2-3-1, tá? Eu fiz mais ou menos um time que a gente pode jogar, enfim. Então, joga com dois laterais, dois zagueiros, dois volantes, um meia, dois pontas e um atacante. Só que assim, se você for um time com o mínimo de noção, você não vai jogar um jogo estático. Você vai jogar um jogo de movimentação, você vai jogar um jogo onde você vai tentar flutuar ali no campo e não ficar parado. Então o Atlético, ele não ataca dessa maneira. O Atlético ataca de maneira diferente até porque, assim, é difícil acreditar que a gente vai atacar com os nossos laterais tão atrás. Mas, o Atlético, ele, principalmente depois da saída do Abner, ele usa muito os laterais no apoio. Então o Atlético, o que ele costuma fazer? Traz o Canobi pra dentro, sobe o Kelvin. Traz o Qued pra dentro, ou o Vitinho, enfim, sobe o lateral pelo lado esquerdo, ou o Fernando, ou o Pedrinho. E na saída de bola, como é que o Atlético faz? O Atlético varia. O Atlético usa os dois volantes e os dois zagueiros. Às vezes, faz uma saída abrindo os volantes, que é uma saída que eu até considero interessante. Você bota os volantes no posicionamento dos laterais. Até porque, por exemplo, o Fernandinho tenta uma bola longa aqui pro Kelvin. A bola não entrou. Transição ofensiva do time adversário, o Fernandinho, ele já tá bem protegido. O Fernandinho, ele já tá aqui bem... bem... cobrindo o Kelvin. E a mesma coisa o Alex do outro lado. Ou o Atlético, ele pode fazer uma saída que é essa seguinte. O Fernandinho baixa, ou o Eric, enfim, um dos volantes baixa pra ficar entre os zagueiros. E o outro volante, ele fica um pouco mais à frente. E o Terence, ele fica flutuando. O Terence com muita liberdade de aproximação. Sabe? Então, o que... como isso potencializa os nossos pontas? Se você tem o ponta mais aberto e o lateral mais por dentro, o que que você gera? Você gera uma distância maior do gol. O ponta, ele fica mais distante do gol. O ponta, pra fazer uma jogada aqui, que vira e gol, ele precisa passar por um, passar por dois, pra entrar numa zona de finalização. Quando você tem o lateral aberto e o ponta por dentro, você já tem esse cara podendo finalizar e marcar um gol. Você já tem esse cara podendo correr reto e entrar aqui na... e entrar aqui na área. Podendo estar mais perto do gol. Sabe? Então, claramente, você pode ter isso aqui. Ano passado, por exemplo, você tinha o lateral ficando. O lateral ficava. Você trazia o zagueiro pra cá. Você trazia um dos volantes pra fazer esse primeiro toque. O ponta jogava bem aberto, quase grudado na linha, pra gerar amplitude. Quem entrava na área era o volante. Em vários momentos, a gente viu o gol do Alex Santana. A gente chegou a ver o gol do Cittadinho. A gente viu o gol do Christian. Porque era o volante que tinha essa obrigação de entrar na área. De infiltrar. Agora, você não. Você muda as peças. E você traz os dois pontos pra mais perto do gol. Sabe? Não era pro Canobio ficar abertão. E olha que ele ficou poucas vezes. O Canobio aberto aqui, ele tinha que cortar pra dentro, pra bater com a perna ruim pra gerar gol. Quando ele pega uma bola aqui, ele pode fazer um lançamento e botar o Pablo na cara do gol. Quando ele pega uma bola aqui, ele pode tocar pro Teranjo, pro Toranjo, tocar pro Coelho, pra tocar pro Pablo. Então, uma das situações que eu acho que essa comissão técnica fez muito bem, nessa questão de mudança de posicionamento, é aproximar esses caras aqui. Eu quero até marcar direitinho pra vocês entenderem de que eu tô falando. Teranjo, Coelho, Canobio e Pablo estão mais próximos. E quando você tem esses caras mais próximos, eles interagem mais. E quando eles interagem mais, tem mais chance deles tirarem o coelho da cartola. De eles fazerem algo muito foda. Quem ganha com isso? Todo mundo. Todo mundo. O Coelho participa mais de gols, o Vitinho, o Canobio participa mais de gols, o Teranjo participa mais de gols. E eles interagem mais. Ah, o Coelho quer fazer um gol. Pode ter uma participação do Canobio aqui, porque eles não estão tão distantes. A distância que eles poderiam ficar, só se um abrisse. Olha a diferença. Como o Canobio e o Coelho vão interagir? Como o Teranjo e o Coelho vão interagir? Você deixam o cara basicamente isolado, para esse cara receber a bola do lateral. Sabe? Então, o Ponta, quando ele joga por dentro, ele está muito mais próximo do gol. Ele está muito mais próximo de uma participação importante. Isso possibilita que os volantes participem mais da saída de bola. E eu acho que os volantes podem dar uma qualidade interessante para a saída de bola. Principalmente quando você tem um volante do nível do Fernandinho. É um cara que é muito desequilibrante. É um cara que é muito acima da média. Isso é possibilitado pelos laterais, que avançam bem. Mas são laterais que também, quando eles precisam correr para trás, eles sabem correr para trás. Eles sabem o momento certo de avançar. O Fernando mostrou isso e o Kelvin, nesse processo de amadurecimento, ele temporiza muito bem. E você basicamente definiu cada um no seu quadrado. O volante não precisa infiltrar. Não é o lateral que faz a saída de bola. O lateral avança no corredor. O sistema ofensivo ali, esse quarteto ofensivo, ele fica próximo. Interage mais. O volante ajuda na saída de bola, junto aos zagueiros. Eu acho que ele conseguiu simplificar, de alguma maneira, o Paulo Thur. Óbvio, a gente vai ver mais para frente, conforme o nível dos adversários for melhorando, se isso vai surtir efeito. Mas é um ponto bem interessante. Bem interessante mesmo. Então, vamos lá.